E aí jovens da Guilherme Club, beleza? Aqui o irmão para mais uma review. Estou aqui hoje em Curitiba acompanhado do meu amigo Thiago Bogler, vulgo macarrão. E hoje a gente vai trazer para vocês a review de um fundo que é o Fumari, Sabor Fumari, certo? Marca Fumari, Sabor Fumari. Uma novidade para vocês, falar um pouquinho do cheiro dele. Cara, o cheiro dele lembra um pouquinho de maçã, certo? Pelo que a gente deu uma lida na internet aí, ele é um tipo, como se fosse um... Como é que é? No site fala que é um blend de maçãs. Uma mistura de maçãs, mas... Tipo, maçã verde e maçã vermelha, não duas maçãs. É, não é, não é, por exemplo, igual os Fumos de maçã mesmo, você sente aquele cheirinho de anise, aquele gosto de anise, sei lá, é um cheiro particular. E acho que é isso aí. Um cheirinho bem gostoso. Deixa a Maka falar um pouquinho pra vocês, hein. A questão de fumaça, do gosto, tudo. Isso aí. Cara, o cheiro dele, eu achei que predominante ali, ó. Da maçã verde mesmo. A maçã vermelha, não consegui distinguir, tipo, pelo menos que vem na mente, são os Fumos de duas maçãs, né? Não consegui sentir nada, assim. A questão de gosto, é, pra mim, muito semelhante ao cheiro, bem fiel. É, mas o engraçado, não, o interessante é que ele não tem aquele, tipo, é pra ser um mix de maçã, mas não é aquele enjoativo, né? Não é um, como eles falaram, não é... Não puxa pro duas maçãs, não tem nada a ver. Ele puxa pro maçã verde. Por aí. Mas não, não tem um fumo da fronteja, agora eu esqueci o nome, que era bem parecido com esse aqui. Deixa eu fumar aí. Lembrando que a gente tá fumando uma... Huka Pro aqui, com a piteira aqui, de, ó... Part of the glass. É, e a stem do arguilho também. Pra quem não tem um arte Huka, você monta um... É. Huka Part of the glass Prince off the road. Isso aí, questão de fumaça, padrão fumar e... Eu, particularmente, gostei bastante do fumo, achei um fumo diferente, assim. É... Pra quem gosta, é uma maçã verde. Mas é um fumo... Eu achei predominante. Não era? As características da maçã verde. Gostoso. Gostoso. Pra quem gosta de fumo de maçã, aproveitem, comprem e deem a sua opinião aí, pra gente. Só aí, né? Só aí. Acho que é. Só, né? Curtam o vídeo, compartilhem. Comentem, quem tiver dúvidas, ajuda a gente a divulgar aí o canal. Canal, site. A gente tá trazendo novidades aí pra vocês. Assim como essa que a gente trouxe hoje. Beleza, galera? Beleza, galera? Um abraço aí pra todo mundo. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.